Professor, desde o momento que o senhor assumiu a coordenação do curso de Geografia à Distância, quais desafios o curso de Geografia enfrentou? Então, eu acho que quando eu assumi a coordenação, como eu tinha participado dos primeiros momentos, das primeiras reuniões em que foi pensado o curso de Geografia à Distância, ao assumir em 2010, eu já tinha uma ideia do que tinha sido pensado para o ensino de distância de Geografia. E, na verdade, como eu peguei já as coisas funcionando, o curso já tinha tido a turma do Prolicem, já estava na primeira turma da UAB, a gente foi conversando com os coordenadores anteriores e vendo as dificuldades e acompanhando. Então, num primeiro momento, eu assumi como coordenador de tutoria, então eu tive uma experiência de um ano acompanhando o trabalho do coordenador geral e a coordenação de tutoria. Isso me deu experiência para depois, no ano seguinte, quando eu assumi a coordenação geral, já entrar com algumas ideias, com algumas soluções para alguns problemas que a gente vinha enfrentando na primeira edição da UAB, visto que naquela oportunidade nós tínhamos dois coordenadores, um coordenador do curso Prolicem e um coordenador do curso UAB, e no caso eu assumi a coordenação do UAB. Então, foram muito mais problemas, questões de administração mesmo, técnicas. Nos primeiros anos, tínhamos dificuldades técnicas com relação ao sistema. Então, essas dificuldades a gente foi superando aos poucos. A primeira turma de geografia era uma turma razoavelmente grande, mas a segunda veio maior ainda, então nós tínhamos uma preocupação muito grande, principalmente com a orientação de TCC naquela oportunidade. Tanto que um dos processos que nós encaminhamos naquela oportunidade foi de retirada do TCC na geografia do ensino à distância. Só que, num primeiro momento, havia a possibilidade de que isso acontecesse já para a segunda turma que nós tínhamos, que já era ingressante, né? Mas, ao final do processo, a gente acabou descobrindo que a retirada do TCC só valeria para as turmas posteriores. Então, ficamos com aquela dificuldade, mas trabalhamos bastante para que, ao chegar no final do curso, tanto a primeira turma como a segunda turma, nós conseguíssemos dar conta de orientar o TCC. E, efetivamente, a gente acabou conseguindo isso, né, posteriormente. Mas, o alerta ficou e a gente acabou mudando. Então, hoje a grade de geografia não tem o TCC, que era uma das dificuldades que a gente sentiu naquele momento. Com o passar do tempo, a gente foi se ambientando mais, né, com o ensino à distância. O próprio NUTEAD avançou em muitas questões, as coordenações também avançaram. E, com isso, a gente foi trabalhando de uma forma um pouco mais tranquila, né? Gerenciamos melhor os vestibulares que vieram na sequência, diminuímos o número de ingressantes. E, com isso, tornou mais tranquila essa administração e possibilitou que a gente pudesse pensar outras coisas para além de simplesmente coordenar o curso de geografia. Hoje, assim, o senhor sente que o curso de geografia tem uma identidade própria se comparado ao curso presencial? Na verdade, assim, os dois cursos, eles caminham muito próximos um do outro, né? Tanto com relação ao projeto político-pedagógico, as reformas que foram feitas no presencial foram feitas também na distância. Então, a gente procura manter muito próximos os dois cursos, né? O curso de distância tem particularidades. Ele é o único curso de geografia à distância das universidades estaduais, né? No Paraná. Então, não existe outra instituição pública ofertando o curso de geografia à distância, por N razões, né? Então, a gente tem hoje uma identidade. Hoje, nós temos egressos já concursados tanto nos municípios quanto no estado, né? O que mostra, o que demonstra que nós temos conseguido atingir o nosso objetivo enquanto formação de professores. E tem detalhes que a gente foi introduzindo no curso ao longo do tempo e acho que um deles, dá para destacar pelo menos três pontos importantes dentro do curso da EAD, que tem feito a diferença. Um deles foi que já em 2012, nós realizamos a primeira semana de geografia do ensino à distância, em que trouxemos os alunos dos polos para participar do evento presencial aqui em Ponta Grossa. E esse foi um marco no curso de geografia, um marco nos cursos aqui da EAD, porque nós conseguimos manter esse evento e hoje ele é feito, num primeiro momento, ela foi feita separada do presencial, mas em 2013, a partir de 2013, nós fizemos o evento conjunto com a Semana de Geografia do Presencial. Então, é uma semana de geografia em que, principalmente nas primeiras edições, nós criamos várias oportunidades para que os alunos pudessem vir do interior e participar, com alojamentos, com todo o apoio possível para que houvesse essa participação. E tivemos participação. E hoje ela está consolidada. Nós já estamos indo aí para a quinta Semana de Geografia do Ensino à Distância, junto com a Semana de Geografia do Ensino Presencial. Temos divulgado bastante isso nos polos. Pelo que eu tenho percebido e sentido nessas turmas atuais, deveremos ter uma participação maior no evento aqui em Ponta Grossa. Mas como nós também temos feito a transmissão online da Semana de Geografia, nós também temos tido a participação online dos alunos na Semana de Geografia. Então, a realização desse evento é um marco para o curso de Geografia em EAD. Um outro aspecto importante que nós fizemos a partir do ano passado foi a realização de práticas de campo. A Geografia trata-se de um curso que depende bastante das práticas de campo. E essa era uma das dificuldades que a gente teve desde o início no curso de Geografia. E o ano passado nós conseguimos resolver parte de tudo isso, desenvolvendo atividades de prática de campo em diferentes disciplinas. Nós temos uma disciplina só disso, prática de campo. Mas nós conseguimos fazer trabalhos de práticas de campo na disciplina de Geologia, conseguimos fazer trabalhos de prática de campo na disciplina de Memória e Patrimônio, de Urubana. Então, isso deu um outro momento também para o curso. A gente conseguiu... São ações que fazem com que a gente diminua, por exemplo, a evasão. A gente torna o curso... O aluno se sente mais atraído pelo curso. E isso fortalece. Então, tanto a disciplina de prática de campo, que anteriormente sempre foi teórica, a gente conseguiu fazer ela prática no semestre passado. Deveremos fazer isso agora no próximo semestre. A mesma coisa com a disciplina de Geologia. Então, nós temos procurado, ao longo desses anos em que temos avançado, de mudar a forma de fazer, a forma de trabalhar as disciplinas no sentido de aprofundar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem e sempre com o foco da formação do professor. Professor, e considerando essa colocação que o senhor fez sobre o curso ser consolidado e o curso já está caminhando aí a distância há uns bons anos, qual a expectativa, assim, que o senhor tem daqui para frente? O Manteá já tem 15 anos e o que o senhor espera? Então, ao longo desse período que eu venho passando pela coordenação, a gente observou um avanço. Tivemos momentos muito bons com relação à coordenação, com relação aos cursos do ensino-a-distância. Mas esse último ano, principalmente, já do ano de 2016 para cá, os cortes que têm ocorrido de recursos por parte da CAPES, com relação a novas políticas, com relação a pessoal, a doutoria, a retirada das coordenações, a coordenação de doutoria. Eu, por exemplo, hoje sou o único coordenador do curso. Não tenho coordenação de doutoria, não tenho coordenação de estágio, apesar de estar com turmas de estágio. O TCC, eu tenho remanescentes das turmas anteriores, que ainda precisam fazer o TCC e não tenho mais a coordenação do TCC. Então, a retirada das coordenações, a mudança na política das tutorias, dos tutores, tanto com relação ao doutor de polo, quanto com relação ao doutor online, tem me preocupado nesses últimos anos. Eu vejo, assim, que as perspectivas já não são as melhores e não são as que nós tínhamos há alguns anos atrás. Então, hoje, pensar no curso de Geografia de Estância e pensar num curso de Geografia que é ofertado apenas por uma universidade estadual e que parte das razões que as outras universidades estaduais não ofertaram passa por essas questões que eu tenho colocado aqui com relação à questão de laboratório, a questão das práticas de campo. Me preocupa bastante essa nova política que vem vindo aí com relação ao ensino à distância, porque eu vejo que nós estamos perdendo qualidade. Tudo aquilo que eu comentei anteriormente de tentar trabalhar para que a gente melhorasse a qualidade do curso, essa qualidade do curso vem se perdendo desde 2016 para cá em função de que a gente já não consegue mais dar o mesmo atendimento que a gente tinha e o mesmo suporte que a gente dava para os tutores e para os formadores, para os seus formadores. Então, essa perda de qualidade que vem ocorrendo é preocupante. Então, eu vejo, sim, que as perspectivas em termos de futuro, no caso da Geografia, eu não estou conseguindo, ou vez, um braço em possibilidades, inclusive preocupantes com relação à questão de continuidade mesmo do curso. Então, é um trabalho que está aí, está consolidado, como a gente já destacou, muitas coisas foram feitas e estão sendo feitas ainda, mas estamos dando passos para trás neste momento, e nesse sentido é preocupante a questão de qualidade, principalmente, afinal, nós estamos formando professores, que vão estar atuando aí no ensino fundamental e médio. Tá bom, professor. Obrigada. Tá bem? Tá bem. Uma coisa só para quem vemos, não? Alguma mensaginha de quem vemos? Não é uma coisa. Obrigada. Tem alguma mensagem de aniversário, professor? Ou algo que o senhor queira, que o senhor considere relevante? Eu... Deixa eu pensar, porque eu posso falar. Eu acho que a... O DUTEAD está de parabéns pelos 15 anos, né, de trabalho que vem desenvolvendo. Acho que os cursos, de uma maneira geral, estão de parabéns. A universidade, se a gente conversar um pouco aí pelos polos, pelos municípios, há um reconhecimento dos cursos da UIPG, há um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de todos esses anos, né, isso é um fato, né, mas, pra que a gente possa dar continuidade, né, nesses 15 anos aí, pelo que vem pela frente, é preciso manter, né, o que foi feito de bom até agora, né, e tomar esse cuidado de a gente não ter uma perda de qualidade. Porque eu penso, sim, que... Quando se trata da educação, em determinados momentos, a gente não pode pensar como administrador, simplesmente, ou pensar no aspecto econômico, mas que, quando se trata de educação, a gente precisa pensar nas questões pedagógicas, na questão da formação do professor. Então, nesse sentido, eu acho que... Esses 15 anos, né, foram importantes pra todo o processo que vem acontecendo, e poderá, lógico, no futuro, crescer ainda mais, né, tomadas as devidas precauções aí, com relação às mudanças que, às vezes, atropelam o próprio pedagógico dos cursos. Obrigada, professor. De nada.